Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar hoje sobre o segredo de líderes executivos de tecnologia que estão se posicionando nas empresas certas com altos salários em até seis meses. E vai ser muito bacana essa aula de hoje porque eu vou provocar uma reflexão fantástica que talvez você nunca tenha feito isso e que muito provavelmente vai mudar o jogo de como que você enxerga o seu novo trabalho. Vamos lá comigo então? Se você já gostou desse tema, deixe seu curtir, se inscreva aqui no meu canal e acione as notificações para você saber tudo ou todo. Quando eu postar algum vídeo novo, vídeo nova, você será avisado. Vamos lá então, vamos embora para a aula. Muito bem então, vamos avançar aqui então. Hoje o que você vai ver aqui? Os seis pontos que diferenciam profissionais de alto valor para o mercado e vamos fazer um diagnóstico de carreira baseado nesses seis pontos. Eu quero provocar reflexão aqui para você, ou melhor, auto-reflexão para você, de vez, virar esse jogo aí e entender melhor aquilo que você busca, né? Tendo mais clareza. E ali, por fim, a gente vai falar de próximos passos para líderes de tecnologia como você, legal? Então vamos embora, vamos começar aqui, vamos avançar. E aí a minha pergunta, a primeira reflexão que eu trago aqui hoje é o que você busca no seu novo trabalho? E quando eu falo o que você busca no seu novo trabalho, eu estou querendo que você reflita coisas, pontos, aliás, que vão além de uma remuneração. Muito provavelmente nós trilhamos a nossa trajetória profissional e pensamos muito em remuneração e às vezes esquecemos de muitas outras coisas ou muitos outros aspectos, né? que fazem muita diferença e que vão trazer longevidade na organização que a gente mira ou que a gente quer trabalhar. E o mesmo acontece para quem é, para a empresa, né? Muito provavelmente você é um líder, você já contratou e está começando a entender isso, né? Normalmente quando o jogo vira, né? Ou seja, estou buscando essa nova oportunidade, esse novo trabalho, fica difícil a gente pensar sobre essas questões, mas eu quero te trazer um pouco mais de clareza aqui hoje. Então já reflita aí, o que você busca, tá? Legal. Olha esse estudo aqui da Glassdoor, né? Que acho que é interessante quando a gente está falando de primeiro ponto que, claro, é importante, que é o salário, né? Tem aqui a média salarial do Executivo de Tecnologia de R$74.187 por mês no Brasil. A remuneração variável do Executivo de TI é de R$50.487, claro, salário fixo mais bônus, né? E pode variar entre R$20.000 até R$106.000, caramba, né? Tem gente aí que ganha até menos que isso. Ou você está aqui nessa faixa de R$20.000, R$30.000, quer dar um salto maior aí. Olha só quantas possibilidades. Talvez o seu mercado não pague muito bem, né? Ou seja, o mercado que você está inserido, não a sua profissão, não a sua posição, não o seu posicionamento, é isso que eu quero dizer. Mas, talvez o mercado, o nicho ali que você esteja trabalhando não pague. Ou seja, o que eu quero dizer? Às vezes você trabalha numa empresa pequena, uma empresa menor, não é mesmo? Ou uma empresa média, familiar, não vai pagar tanto. Obviamente, como uma grande empresa vai. Ou uma empresa que está em ascensão, está começando a crescer, tem até alguns investimentos ali feitos por alguém, né? E ali, sim, você talvez tenha uma chance melhor. Legal? Vamos avançar aqui nesse outro ponto, né? Então, além da remuneração, o que mais os profissionais estão buscando antes de aceitar uma oportunidade? Lembra a primeira pergunta que eu te fiz aqui hoje? O que mais? Salário, beleza, está fácil. Mas o que mais esses líderes estão buscando? Olha esse estudo aqui da Companhia de Talentos de 2023, que diz o seguinte. O que mais importa na vida do executivo ou do profissional, vamos dizer assim. Nesse estudo, saiu qualidade de vida, né? Que é saúde física, mental e emocional. 56%. Muito gritante, né? Muito provavelmente você esteja atrás disso. Estou cansado, estou estressado, né? Eu quero uma coisa um pouco melhor, que esteja muito mais alinhada com o meu propósito ou com mais significado e que eu receba bem por aquilo. Por que não, né? Relacionamento, segundo ponto. Relacionamento familiar com 14%, depois segurança financeira com 11%, depois trabalho e carreira com 10%, impactar positivamente a sociedade com 6% e ter tempo para a vida social a 3%. Legal, né? Muito bom. E olhando a questão de saúde emocional-física, olha esse estudo aqui, né? da Forbes, que traz um ponto de ruptura aqui, né? 40% dos líderes consideram deixar seus cargos em 2023 devido ao estresse excessivo. E é o momento para redefinir o sucesso, diz o artigo aqui. Muito provavelmente você está aqui nessa aula hoje, né? Buscando esses pontos que são importantes, né? Só que eu quero dizer também que a notícia é boa. Então, hoje sim é possível se posicionar para a empresa certa, ganhando bem, tendo qualidade de vida, tendo mais tempo para ir para a sua família, para os seus filhos, que eu acredito muito que é o que você busca, né? E melhor ainda, ter um tempo para você, tempo de qualidade para você aprender, para você se conectar com a paixão pelo trabalho, que isso faz muito sentido e isso é muito importante para todos nós, seres humanos, porque quando desconectamos, né? Perdemos aquela motivação, aquele tesão, vamos falar a palavra mais expressiva aqui, fica difícil, não é mesmo? Tudo parece com preto e branco, a gente não consegue se conectar mais, a gente não consegue aprender mais e muito provavelmente talvez você tenha até parado no tempo. Agora está ligando essa flag aí, está deixando ela um pouquinho mais uma flag amarela para vermelha, se entendeu que existe essa necessidade, né? E vamos embora aqui, então. Muito bem. Mas antes, né? Antes de falar, puxa vida, tem uma luz no fim, tem muita luz no fim do túnel, eu quero te falar um pouquinho das armadilhas, né? Você não sabe, mas algumas dessas armadilhas estão impedindo de você conseguir esse novo trabalho e muito provavelmente você vai se identificar com pelo menos uma delas aqui. Se você se identificou, vamos continuar aqui, tá? Para você entender que é muito importante. Primeira armadilha é a armadilha do Carnivet Suisse, ou seja, qualquer coisa serve, né? E quando eu estou falando de qualquer coisa serve, aqui eu tenho um posicionamento legal, Reinaldo. Eu sei que eu sou um gerente, eu sei que eu sou um superintendente, eu sou um diretor de tecnologia, mas é isso que eu sei. Eu não sei qual mercado me posicionar, eu não sei que tipo de empresa eu posso me posicionar, ou tem pessoas que falam qualquer uma que me aceitar. Isso já é um sintoma muito grande de ser genérico. Genérico traz objeção, gera dúvidas, e por isso que muito provavelmente, você tem concorrentes muito fortes aí no mercado, obviamente, que estão bem posicionados, são estratégicos, só que você está sendo genérico, e ser genérico é um problema, você está atirando para tudo que é lado, e atirar para tudo que é lado não funciona, não vai funcionar, e por isso que muita gente se desespera, acha que o perfil não é bom, e não é isso. Você precisa sim ter um posicionamento, você precisa sim ser estratégico, você precisa sim ter um posicionamento, que é o nome do seu cargo conhecido pelo mercado, mais o conhecimento do que? Do mercado onde eu estou querendo mirar, um mercado-alvo, empresas-alvo onde eu possa me posicionar, e possa oferecer o meu trabalho. Por exemplo, eu posso ser um gerente de tecnologia que conhece muito varejo, eu trabalhei muito em varejo, então você possivelmente tem um diferencial muito grande, não só por ser um gerente, um diretor de tecnologia, mas você tem muito conhecimento de varejo, desse mercado que muito provavelmente empresas buscam profissionais que não só tenham posicionamento de gerente e diretor, mas sim esse conhecimento de mercado, é isso que eu quero dizer, isso é ouro, é ouro para as empresas, é isso que eu estou querendo dizer. Obviamente se você quer se posicionar para essas empresas. Legal. Então essa é a armadilha do canivete suíço, esse é um grande problema, e cuidado com qualquer coisa, qualquer carreira, qualquer empresa não serve. O outro problema, que eu diria aqui, é uma outra armadilha, o efeito manada, é o copia informações do LinkedIn e do currículo, de qualquer lugar e cola ali, ah, um profissional falou isso, o outro falou aquilo, você vai alterando o seu perfil LinkedIn, seu currículo, achando que está, poxa, melhorando ele, acha que o número do SSI vai adiantar lá, subindo o número do SSI vai adiantar, você ser encontrado e ser chamado para uma conversa, e não é isso. Você sim precisa ser estratégico, alinhado com o seu posicionamento, com aquilo que você quer passar para o mercado. Então, copiar e colar as informações de todos os profissionais que você vê, de tudo que o mercado está falando, é um problema, porque você perde a estratégia e não sabe onde está o problema, e muito menos não sabe o que corrigir, e como corrigir, não é mesmo? Então, muito cuidado com o tal do efeito manada, o efeito manada pega a gente todo santo dia, mas a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente lê e informações que a gente observa que não faz sentido, não é mesmo? Então, vamos prestar atenção direitinho, aqui no meu canal você tem diversos outros vídeos onde eu falo sobre perfil LinkedIn, sobre currículo, eu vou deixar aqui até no card para você depois não se perder mais e sim seguir algo que faça sentido para o seu movimento aí de trabalho, tá? Muito bem, o que mais? Esse aqui é a Rádio AM dos Contatos, porque Rádio AM me perguntam, né, Reinaldo, por que Rádio AM, né? Eu vou explicar o que é a Rádio AM. A Rádio AM é a sintonia fina nos contatos, o que é isso? Quem é velho, que velho não, né? Mas tem, passou dos 40, aqui sabe o que eu estou falando, a Rádio AM é a sintonia ruim, né? O cheado, cheio de chiado ali, a estação, e você tem que fazer um ajuste fino para poder regular a estação que você quer escutar, obviamente. E aí é que está o ponto, né? Aqui é a mesma coisa, trazendo para essa analogia. Não importa o número de pessoas que você tem na sua rede. Ah, eu tenho 5 mil, 6 mil, mas de fato, quantas pessoas desses 6 mil você pode contar no dedo? Aí é que está, essa é a sintonia fina. E todo mundo acha que networking é tudo, e não é, né? Então fica aqui comigo para você aprender um pouquinho mais na sua reflexão diagnóstica que você vai fazer aqui comigo para entender melhor se a sua rede, ela tem um problema nessa questão da Rádio AM, tá certo? Então muita gente negligencia a rede de contatos, só vai prestar atenção quando está desempregado, que é o maior rico do mundo, né? Então não é para você fazer isso, né? Então vamos prestar atenção agora, já que você está aqui. Muito provavelmente você trabalha, está buscando um novo trabalho. Mas legal, olha que legal essa outra estatística aqui que eu trago, porque muita gente quer fazer só o fácil, ficar se candidatando às vagas, o LinkedIn não funciona, né? Porque 73% das contratações são realizadas após uma introdução por conhecidos, destacando a força das redes de contatos profissionais. Ou seja, a maioria das vagas nem vão para o mercado. E as que vão, muitas delas são preenchidas como indicação. Então, não que as vagas que são abertas elas são feitas, não é isso, tá? Mas é muito mais provável que você consiga por essas estatísticas aqui uma nova oportunidade através da sua rede de contatos ou de uma rede de contatos do que, de fato, se candidatando às vagas. Por isso que temos que tomar cuidado e a gente não pode negligenciar a nossa rede de contatos, tá? Então fica aí uma coisa muito importante para você. se você até hoje não parou e prestou atenção na sua rede de contatos, esse é o momento. Esse é o momento de você fazer a lista dos contatos. Puxa, estou até adiantando já que algumas coisas, mas segura o coração aí. A gente vai falar disso daqui. Eu já ia adiantar assunto, mas vamos deixar esse assunto aqui para daqui a pouco, tá? Mas o que eu quero que você entenda é presta atenção nesse número aqui, tá? Não tenho dúvidas que a sua próxima oportunidade vai vir mais facilmente da sua rede de contatos. Não que seja fácil, tá? Existe um desafio, sim. Mas legal. Última armadilha aqui, essa armadilha até muito provavelmente você conhece o Patolino, né? Armadilha do Patolino, né? Acha que sabe falar bem de você mesmo na entrevista. Isso daqui é... Poxa, eu converso com profissionais, com líderes todos os dias aqui de tecnologia e eu falo para eles darem a nota de 0 a 10, né? Você vai ver daqui a pouco. E na maioria das vezes eles falam que vão bem. Legal, entra no processo e a gente faz as simulações de entrevistas e eles acabam entendendo que realmente tem muita coisa a ajustar. A gente vai falar disso também aqui, mas muito cuidado porque muita gente acha que vai bem na entrevista porque sabe... Acha que sabe falar, né? Tem uma boa comunicação e uma coisa diferente de você ter uma boa comunicação, outra coisa é você falar o que o empregador precisa saber. São coisas diferentes. Claro que a comunicação e a boa comunicação ajuda, né? Eu não tenho dúvidas disso, mas é uma coisa diferente da outra, então por isso que você precisa prestar atenção nessa armadilha que ela é muito fácil de todos nós aqui caímos, tá? Muito bem, então. Então vamos falar dos pilares, né? essenciais para você se posicionar na empresa certa e ter uma excelente remuneração, trabalhar com mais propósito e paixão. Vamos lá? Eu vou entrar nesses seis passos aqui e quero que você faça o seguinte, tá? Enquanto eu for explicando cada um desses passos, vai anotando aí no cantinho, numa nota de 0 a 10, né? E sendo 10, obviamente, você vai colocar o quanto mais de clareza você tem. É 10, a próxima 10. Quanto menos clareza você tiver, você vai descendo essa nota, tá? Legal? Vou explicando aí e você vai entender um pouquinho já já como que vai fazer esse exercício. Vamos lá, então. Primeiro passo, primeiro ponto aqui importante, né? Deixa eu só apurar. Primeiro ponto, identificação dos ativos, né? Então o profissional é único, né? Aqui vamos identificar as principais histórias. Então quais são as principais histórias que você tem para contar? Vou dar um exemplo aqui. Ativo, da mesma forma que uma empresa tem recursos humanos, financeiros e por aí vai. Seus ativos são suas experiências, suas habilidades, suas certificações, a língua ou línguas que você fala, resultados que você gerou ali para a organização. Então tudo isso faz parte dos seus ativos. Ou seja, suas melhores histórias. Então, para a gente ilustrar o exemplo aqui, para ficar mais fácil, né? e o que te torna único aqui para o mercado, vamos supor que você vai para uma entrevista, você consegue responder exatamente, trazendo os melhores resultados para a pergunta que foi feita para você. Então, só para ficar mais fácil isso, tá? Porque ativo, é claro, está tudo em trisco e eu imagino que a sua trajetória profissional ela é grandiosa, imensa, né? Então quando eu falo isso, é saber das melhores respostas, como também, puxa, eu tenho os meus melhores resultados das minhas histórias no LinkedIn, se eu não tiver, claro, quanto mais eu tiver, eu sentir que tenho, né? Minha nota vai ser próxima a 10. Quanto menos eu tiver esse sentimento, eu vou caindo com a minha nota. Então vai computando aí, dê uma nota aí para a sua identificação dos ativos, tá? Segundo ponto importante aqui é a definição do seu objetivo, como a gente falou agora há pouco, a armadilha do canivete suíço, rolando a solta, então definição do objetivo profissional e metas. Então aqui a gente está falando não só do posicionamento, CTO, CIO, gerente de tecnologia e um só, obviamente, né? Porque você pode até ser gerente, coordenador, gerente, diretor, mas se você hoje é diretor, é diretor, você não é mais um coordenador, é isso que eu quero dizer. E aqui a gente está falando também de valores e cultura organizacional, ou seja, qualquer carreira ou empresa não serve. Então, claro, quanto mais claro for para mim, poxa, Reinaldo, eu tenho clareza do meu posicionamento, eu tenho clareza do meu posicionamento, poxa, show de bola, tem meio caminho andado, sei que eu sou um diretor de tecnologia e também sei claramente os mercados ou mercado, nichos ou empresas que eu vou me posicionar onde eu tenho as maiores chances de mostrar as minhas habilidades, meus resultados, meus talentos e ser um excelente candidato potencial. Poxa, se eu sei muito bem disso, é 10 ou próximo a 10. Agora, se você não tem muita clareza do título e também, ah, Reinaldo, eu tenho a clareza do meu posicionamento, beleza, sei que eu sou um diretor de tecnologia, mas não sei qual o mercado, não tenho ideia. Você andou 50% ou até um pouquinho mais, então você vai descendo a sua nota, é isso que eu quero dizer aqui o mais importante nesse seu julgamento, legal? Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é Personal Branding. Aqui, quando eu falo Personal Branding, eu estou falando de currículo, estou falando de LinkedIn e carta de apresentação. Tudo, na verdade, é Personal Branding, mas eu segmentei para ficar mais claro aqui. De novo, quanto melhor eu achar que eu estou posicionado para o mercado, ou seja, poxa, meu perfil LinkedIn está top lá no próprio LinkedIn, obviamente, e eu mostro os melhores resultados, está bem escrito, está bem claro a mensagem que eu quero passar com o meu currículo também, chuto, meu currículo é o cartão de visitas e meu perfil LinkedIn é meu portfólio e a carta de apresentação é a forma como eu me apresento rapidamente para as empresas. Então, se eu tivesse muito claro, bem posicionado para o mercado, é 10 ou próximo a 10. Caso não esteja, obviamente, eu vou descer na minha nota. Então, coloco uma nota aí no seu caso, tá? Legal, avançando então para o passo, o ponto número 4, networking estratégico. E aqui, de novo, vou ressaltar. Aqui, vamos separar networking, porque eu tenho lá 10, 11 mil pessoas na minha rede de contatos, o LinkedIn, mas é só a rede de contato como está aqui. Agora, será que eu posso contar com as 10, 11 mil pessoas? É claro que não. Então, quanto, aqui eu estou falando de qualidade, não quantidade. Se você tem pessoas de forma clara aí na sua mente que, poxa, eu tenho algumas pessoas, 5, 10, 15, 20 pessoas que podem me ajudar a abrir portas, ou trazer bons contatos ou boas oportunidades, onde eu possa criar oportunidades, claro que a minha nota vai ser próxima a 10. Se eu não tiver, ou não tiver clareza dessa rede, legal, Reinaldo, eu tenho 500, 600, mil pessoas ali, mas de fato eu não tenho clareza. eu vou caindo dessa nota. Eu vou colocando uma nota menor. Muito bem, vamos para o quinto passo. E o quinto passo, a gente fala de performance na entrevista. E performance na entrevista, quando eu falo isso, é aquela coisa, como que você vai na entrevista? Ah, vou muito bem, Reinaldo, mas de quantas, das últimas 10 entrevistas você avançou até o final do processo? Não. Então, tem alguma coisa errada, certo? Então, se a gente está falando de performance na entrevista, é conversão. E aqui eu quero que você entenda se você fala ou passa ou transmite na conversa com os empregadores, a melhor versão de você, ou seja, você conta as melhores histórias, lembra que estava conectado muito com os ativos? Claro, quanto melhor ou mais claro forem meus ativos, as minhas respostas serão melhores ali para o empregador. Então, quero que você dê uma nota de 0 a 10, aqui 10, sendo puxa vida, Reinal, toda ou quase a maioria, vamos colocar dessa forma que eu sei que não toda, mas pelo menos quase todas as entrevistas ou muitas entrevistas, eu consigo chegar na final, pelo menos. Então, poxa, minha nota é próximo de 10. O contrário, eu vou descendo minha nota, ou seja, eu sou chamado, não passo da triagem ou da triagem eu só avanço ali, mas ninguém me dá um retorno num avanço e é claro que fica muito confuso e você não sabe dizer se você vai bem ou não, você vai descendo a nota, né? Então, você vai colocar a sua nota, tá? Legal, vamos para o sexto passo, então, e último passo, não menos importante, muito bem, consegui aquele novo trabalho, negocii o salário, agora é o momento de dar o show, né, nesse novo trabalho, sei que você está na busca e não conseguiu ainda, mas vamos pensar que sim, tá? E quando eu falo de desenho de roadmap, quando eu estou falando aqui de desenho de roadmap, eu estou falando dos seus próximos passos profissionais de médio e longo prazo, de dois, três anos. Da mesma forma como a gente fez aqui no passo número dois, no objetivo de próximo passo ou curto prazo, aqui eu quero que você pense também, como eu quero estar daqui dois, três anos e com quem eu quero estar? Claro, quanto mais claro isso for para você, a sua nota é dez e quanto menor for a clareza que você tiver, você vai descendo essa nota, tá certo? Isso aqui é super importante, não menos importante, porque a gente está olhando numa visão mais estratégica de médio e longo prazo. Muitas pessoas, muitos líderes não param para pensar nisso. E aqui é o momento de você refletir. Tem gente que fala, pô, Reinaldo, realmente eu nunca pensei nisso, realmente eu nunca imaginei, ou sim, em algum momento eu já pensei, mas parei no tempo por conta da correria, por conta até mesmo desse trabalho que eu estou há alguns anos e não consigo nem parar para avançar na minha carreira, né, e tudo bem, acontece, a gente sabe que acontece, né, mas aqui, você está aqui, é o momento de você virar esse jogo, né, e refletir sobre isso, né, e é uma provocação que eu faço no bom sentido exatamente para você acordar, e sim, que é importante, pensar, né, a média e longo prazo, não tenha dúvidas quanto a isso. Legal? Muito bem, então, hein, muito bem, então agora, vamos dar uma olhadinha aqui nas notas, né, se você fez a média, só somar e dividir por 60, você vai chegar na sua média lá, se você é maior ou igual a 8, parabéns, parabéns, tem que dar os parabéns para você, porque você está bem posicionado, muito provavelmente você está recebendo contatos, talvez ali é só ter um pouco mais de paciência, né, que as coisas, muito provavelmente, podem acontecer. Agora, você ali que está entre 6 e 7,9, vamos dizer assim, alguns pontos de atenção precisam ser pensados ali, olhe quais são os pontos que mais pegaram, será que foi o currículo, LinkedIn, será que é a entrevista, não passa a entrevista, né, então, eu uso ativo, meus ativos não estão legais, eu preciso listar eles melhor, ou da melhor forma, então você vai identificar isso, e vai já criar um plano de ação para sair melhorando isso. E se você tiver uma nota menor que 6, você precisa muito provavelmente ajustar todos os 6 pontos, e aí eu sei, eu sei, não é para desespero, é mais para você ter um pé no chão aqui, né, e você entender onde o bicho está pegando, porque se a gente não entende onde o bicho está pegando, o barco vai afundar, vai afundar feio, e você não sabe onde estão os problemas, né, então ter clareza dos pontos, desses pontos que são importantes, é o mais importante de tudo. Entendo que você conseguiu ter essa clareza aqui hoje, tá? Vamos supor que você, independente da sua nota aqui, né, eu quero até te fazer um convite, pô, Reinaldo, eu sei que eu estou precisando de uma ajuda, né, então, por que não? Vou deixar minha agenda aqui abaixo, para você validar melhor data, melhor horário, né, e vamos avaliar novamente se isso é espaço, com a minha orientação ali, no 1 a 1, e é um encontro totalmente gratuito que eu estou oferecendo para você, você que é líder de tecnologia, vai ser um prazer ter você ali e avaliar você. Muito bem, então é isso aí, espero que tenha gostado dessa aula aqui, super importante, né, para reflexão de carreira, né, de novo trabalho, espero que você tenha tido diversos insights aí, e, poxa, e conta comigo, escreve aqui abaixo, né, se você tem alguma dúvida, ou mesmo, né, te espero, né, nessa sessão gratuita a qual eu te ofereci. Legal, então é isso aí, um grande abraço, e te vejo na próxima aula. Tchau.